This video is brought to you by G2A.com E galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente com essa delícia de jogo, com a melhor hora do nosso dia, é Rocket League. E galera, sim, estamos aqui. Mano, o cara já correu ali no turbo, velho. Tem cara que já corre no turbo de 100% rapidão. Eu vou voltar pro gol. Peraí, eu vou me preparar. Agora aqui, ó. Ai, eu errei, viado. Putz, grila, ferrou. Sai daqui, sai. Atirei na hora certa a bola, beleza. Vamos montar o contra-ataque aqui agora. Já dei aquela arrancadinha máster com a bola. Garoto, adivrei o primeiro, já ajeitei pro gol, já começamos muito bem, senhores. Normalmente eu começo mal. Hoje eu comecei bem, então é um bom sinal. Acho que teremos um dia de muitas vitórias. Primeira e única partidinha de hoje, Rocket League, tá? Amanhã vai ter mais, fiquem tranquilos. Mas de manhã eu trouxe um vídeo de easter egg no Rocket League. Então se você não viu, eu recomendo muito fortemente que você veja. Porque é bem legal, eu reuni os principais easter eggs aí do jogo. Pelo menos os que eu considerei mais legais, assim, né? É meio arrogante de minha parte dizer que são os principais. Mas os que eu considerei mais legais, pelo menos eu trouxe. E aí tá lá naquele videozinho. Ai, ai, fudeu. Nossa, o cara errou, viado. Você tá louco? Ai, meu brother. Ai, não. 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 Droga. Tava muito bom pra ser verdade, né? Mas tudo bem, a partida ainda tá de boa. Olha, velho. Caraca, o brother ele mandou na trave e eu comecei a... Eu devia ter ido de rally. Ai, que triste. Tudo bem. Vamos lá, um a um. A partida está boa. A gente tem que sair rushando agora. E não somos únicos. Vamos ver se o meu parceiro também vai, né? Ó, saí, parei. A bola quicou. Ganhei o rebote. É o que eu queria. A bola mais no campo deles. Aqui no nosso. Eu vou ficar meio recuadinho ainda pra... Caracoles! Quase perdemos mais um gol da minha saída, by the way, viu? Porque, olha, eu dei aquela porradinha um pouco mais devagar, tal. Ela sobrou aqui. Como esse... Meu, eu tô com um rabinho virado pra lua hoje, hein, velho? E quase errei esse salto aí, mas acertei um golaço. Então, hoje vai ter só um vídeo. Amanhã vai ter mais vídeos de Rocket League, porque eu estou absolutamente viciado nesse jogo, né? Eu não preciso nem falar isso pra vocês. Acho que vocês já sabem melhor do que eu, que eu estou fortemente viciado em Rocket League. A gente vai... Hum, quase deu certo. Puta, eu devia ter pego aquele turbo ali, né, velho? Caraca. Ó, meu brother ali pegou o rebotão lindo. A bola vai sobrar lá na frente sozinha. Eu vou tentar pegar uns turbinhos aqui. Opa! Ai, que boa! Se eu tivesse mais preparado ali, eu teria pego esse rebotinho aqui, hein? Ai, que merda! E aí o cara veio e chegou no porradão ali. Ué, eu não peguei aquele turbo? Caraca, que vacilo, velho. Eu pensei que eu tinha pego aquele turbo ali. Ah! Filha da mãe! Filha da mãe! Me dibrou lindamente, jovens. 2x2. Os caras... Mano, eu tenho um pouco de sorte nessa partida e os caras estão jogando na raça, né, velho? Tá até meio injusto, se eu for pensar bem, né? Caralho, dá um pouco justo. Não tá bem justo. Mas, enfim, pessoal. Vamos lá começar de novo, sair. O brother tá mais atrás, então eu tenho que rasgar nessa bola aqui. Eu vou com tudo pra cima. Eu não vou nem pensar, na real. E eu ganhei mais uma. É bom quando tá 2x2, porque normalmente eu ganho a disputa de bola ali no centro, né? Ih, caralho. O brother dando uma embaixadinha ali perigosa. Ah, Renegade. Caralho! Caralho, eu confiei que o meu brother tava pra trás, velho. O que ele tá fazendo? Ah, ele foi encoberto, tá? Não foi culpa dele, né? Ele até tentou, ó. Pô, os caras viraram, viado. Vocês acreditam que os caras viraram? Bom, eu vou ficar no gol, né? Acho que no gol eu ajudo mais do que indo pra cima. É, acabei dando sorte. Eu pego uns rebotinhos bacanas ali. Ó, o Renegade agora saiu bem. Eu vou evitar correr. Eu vou agora só ficar aqui na cobertura, porque se ele cruzar... Hum, ele não cruzou, ó. Caralho, mano. Que belíssima bosta, hein? Consegui dibrar o primeiro. A gente vai sair agora e montei o contra-ataque. Ah, filha da puta. Não, calma, 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 calma. Sem pressa, Patops. Sem pressa, estou tranquilo. A gente vai só botar pressão, velho. A gente vai só... Ai, caralho. Eu preciso pegar esse turbo aqui logo. Beleza, meu amiguinho, ele ganhou o rebote agora. Agora é a nossa hora. Agora é que eu brilho! Eu errei! Puts, por essa eu não esperava, amigos. Por essa eu não esperava. Hum, o cara pegou ele no contra-ataque lindo, mas não. Acho que a gente vai conseguir recompor o time ainda. Deixa eu pegar uns turbinhos aqui. Ai, caraca. Eu não esperava por esse cruzamento, não, velho. Mas meu brother ali, o Renegade, saiu no contra-ataque e errou ali. Ah, e eu consegui montar, mas ali vai dar merda porque o cara vai rebater. E a bola está indo direito para o gol. O Renegade pegou de novo. Lembrando, estamos no nível pró das ranqueadas. Está o nível prata ali, acima de 600 pontos de skill rating. Ai, consegui pegar um rebotinho bom ali, hein? A bola vai quicar bem na beiradinha ali da área. Não o tanto que eu queria, mas a gente vai ainda... Opa, errei. Errei um chute que eu precisava ter acertado. Será que essa bola sobra para mim? Eu vou ter que, na verdade, cruzar ela para o brother. Vamos ver se ele consegue terminar. Não conseguiu. Dois minutos restantes. A gente precisa fazer um gol e não tomar mais, né, velho? Se tomar mais vai ficar perigosíssimo. Inclusive está perigosíssimo nesse exato momento. Eu consegui tirar a bola ali com um pouquinho de sorte. A gente pegou um turbo. Ele vai fazer... Ele vai bater. Não, mas ele bateu errado. E o Renegade... Eu dei um tapinha nele e acabei que eu ajudei bastante. Vamos ver se ele consegue fazer pelo ar aí esse gol que ele quer fazer. Obviamente que ele não conseguiu. O cara não é tão bom assim, mas ele está tentando, né? Não é ruim. Também não é bom. Não é um cara que carregou o time aí e dependeu bastante de mim. E eu também dependeria bastante dele, porque o time dos caras é bom. Opa, é agora, Renegade. É agora, Renegade. Abraça, garoto. Seu lindo. Sabe o que eu estou falando? Beijo, Renegade. Perfeito. Hora certa para você aparecer e fazer esse gol, meu querido. Hora certíssima. Ó. Celo. Quem? Cachoeiro. O bagulho é doido mesmo. Então, beleza. Quem vai ter que sair aqui? Ele que vai ter que rasgar. Eu vou ficar recuadão de novo, mano. Na moral. Eu acho bem mais seguro. Eu um pouquinho mais recuado assim. Não que eu seja muito bom também no gol, mas eu acho que é um pouco melhor. Ai, deu muita merda agora, hein? Nossa Senhora. Foi uma sorte incrível essa bola ter passado assim tão lisa. Ô, garoto. Espera aí. Vamos ver se ele vai pegar o rebote. Caralhão! A bola voou, velho. A bola voou para alguns segundos ali. Sai daqui, viado. Puta, pegou o turbo e eu não. Puta merda. Eu errei o saltinho ali. O Renegade vai pegar o rebote. A gente vai ter que só empurrar daqui, ó. Só para tirar do brother ali. Não ele ia chegar batendo. Eu vou tentar pegar esse turbo que está aqui na lateral. Vou conseguir pelo menos atrapalhar o desenvolvimento da jogada dos caras. Eu vou para o gol. Eu vou para o gol mesmo. Acho que é a coisa menos arriscada que eu faço. Ai, caralho. O carro tombou. Puta, o carro tombou num momento que não podia tombar. E os brothers... Boa, Renegade. Ai, caralho. Eu errei numa hora que eu não podia ter errado, velho. Eles rebateram a bola. Ela está estranha ainda. Está meio que para o... Ai, cacete. Precisa atirar. Precisa atirar. Precisa atirar muito hard, velho. Eu não podia ter errado. Caracoles! Eu afundei o time. Agora eu afundei o time. Eu e o Renegade erramos o mesmo lance. É incrível. Vamos torcer aqui para os caras errarem e a bola sobrar para mim. Ai, era isso que eu queria aqui. Vamos, Renegade. Continue empurrando essa bola para o ataque, meu garoto. Ah, caralho. 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 Espera aí. Boa, Renegade. Um dibre importantíssimo. Agora fudeu. Agora fudeu forte aqui. Ah, agora fudeu muito hard. Não tinha o que fazer ali, não. Jovens, não tinha o que fazer. Primeira derrotinha do dia no 2x2. Só uma partida meio feia. Eu comecei muito bem. Comecei com muita sorte, né? Quando a gente começa com muita sorte, senão acho que não vai dar certo mesmo. Bom, 20 segundos. Dá para tentar? Ainda dá. Vamos tentar, né, Jovens? Vamos tentar. Mas assim, honestamente, eu acho que não tem muito o que fazer, não, né, Jovens? Aí, beleza. A gente ganhou a primeira disputinha ali. Ah, consegui ainda brigar pela segunda bola, mas não deu. É 20 segundinhos. Eu não queria levar mais gol, não. O Renegade fez um epic save. A gente vai montar um contra-ataque aqui. E meio, né, meio inútil, para ser bem honesto. Sempre não tem muito mais o que fazer, não. Só não levar mais gol, vai, para não ficar mais horrorosa essa partida. Boa, o Renegade tirou bem. É, o Renegade, na segunda metade do jogo, ele começou a jogar mal, mas aí eu entreguei a paçoca. Foi uma mistura meio ruim. Enfim, não sai daí que vai ter mais uma partidinha, Jovens. Voltamos, pessoal. Partidinha 3x3 agora. A última 2x2 não deu muita... Aliás, deu sorte, mas eu joguei mal, então eu preferi jogar uma 3x3 agora. Eu vou jogar um pouquinho mais recuado essa partida. Vamos ver. Ó, os dois brothers já saíram ali. Vamos ver o que vai acontecer nessa partidinha, né? Só dos dois já estarem indo com o servidor, já é um aliviozinho bacana, né? A bola deu aquela quicadinha terrível de defender. Eu consegui fazer um desvio básico e vou tentar pegar o rebote. Eu consegui, pelo menos, interferir o caminho do cara ali. E a gente agora vai aqui, ó. Uh, garoto! Ah, que defesa que o brother fez, velho! Caralha! A gente vai voltar para o gol agora. Sem muita pressa. A bola até que está tranquila ali, está com a gente. Rolou uma rebatida. Temos um rapaz... Ih, cuzão! Olha que lag, filha da puta, hein? Caralho! Agora eu mandei para o gol. Hum, mas eu errei, hein? Errei a mira por pouco ali. Ainda vai dar! Ai, caralho! Vamos lá, garoto! Vamos lá, Patife! Consegui rebater. Vamos ver se sobra para alguém do meu time. Perdi o turbo aqui. Estou numa situação meio complicada. Deixa eu voltar, pegar um pouquinho mais de turbo. O meu brother, Neobeloforça, ajudou. O brother ali, o Yellow, não sei o quê. Está no gol. Então eu vou largar, vou para o ataque. O ataque é mais legal, é mais divertido, né? Rolou um ataquinho bom ali dos caras também. A gente vai... Ai, filha da puta! Midbro! Caralho, é muito ruim, mano, quando a gente pega a bola assim, meio tentando recuar. Ih, caralho! Agora deu muito ruim. Yellow, Yellow, Yellow. Boa! Pode ir, pode ir que eu estou na defesa aqui. Cheguei. Beleza. Os brothers estão tentando segurar do jeito que dá ali. Eu vou já chegar isolando, velho. Vamos com tudo para cá. Agora pega mais um turbin aqui de 100%. Vamos já chegar aqui, ó. Uh, garoto! Deu, deu um... Foi mal esse chute, hein? Mas o brother já está pegando o outro ali. A gente vai tentar esperar um cruzamento. Vamos ver se a bola sobra. O Yellow veio para o ataque também. Largou o gol lá. Yellow, eu estava confiando que você ia ficar no gol, Yellow! Sai da frente! Bosta! Tomamos 1x0, senhores. Começou ruim. Começou bem ruim. Eu pensei que... Ó, tem um cara me xingando. Patife Biba ali, ó. O Panca. Só o Panca. Você que é Biba, seu safado. Ele está no outro time ou está no meu? Está no outro. Olha só, rapaz. Olha só que desrespeito, jovens. Bom, eu vou recuar, velho. Na moral, o cara ficou no gol todo o tempo. Aí a hora que eu segurei um pouquinho e deixei ele para frente, ele não recuou, né? Não dá para confiar, não, jovens. Não dá para confiar nos gringos doidos, não, jovens. Yellow. Ai, ai. Puta que pariu, peraí. Eu vou ter que me posicionar aqui porque agora ficou bem chata a situação. A gente conseguiu salvar essa bola. Eu vou montar o contra-ataque porque ficou fácil. Ô, filha da puta. Caralho, mano. Esse jogo precisava de um radarzinho, né? Ajuda bastante você saber onde é que o seu adversário está chegando. Porque a visão é meio ruim, né, velho? A visão, como a gente tem essa visão de dentro do campo, né? Diferente de jogos de futebol. Normalmente a visão é externa. A gente nunca sabe se tem um adversário nas nossas... E agora ficou... Ah, filha da puta, velho. Ai, que de horrível para jogar. Rocket League. Nada está dando certo. Vamos ter calma. Vamos brigar por essa virada. O cara me jogou direitinho para fazer o gol contra. Que filha da puta, né, mano? Eu estava esperando para tirar a bola. O cara me jogou no gol contra. Me dei muito mal. E isso que eu era do goleiro, né? O goleiro que faz gol contra é o pior tipo de goleiro que tem, né, mano? Ah, eu caí torto. Que merda. Ai, que dia, jovens. Hoje o dia não está bom, não, jovens. Eu não sei o que está acontecendo. Existem dias ruins, dias bons. Hoje está sendo um dia ruim. Hoje, oficialmente, está sendo um dia ruim. Vamos dar uma rasgadinha para aqui. Ah, eu errei. Eu errei o salto. Tinha que ter pulado um pouco antes. A bola vai sobrar ali no meio. Vai rolar um cruzamento meio cagado ali. Que era dos caras, mas não deu certo ainda. Eu tentei antecipar o movimento da bola, mas não acertei muito. Ah, errei. Errei o tapa para o gol. Vamos mandar uma explosãozinha nos brothers aqui. Não deu. Não deu. Não deu. Tentei atrapalhar. Não deu. Não consegui. Ih, caralho. Mandei para o gol contra, mano. Ah, consegui ainda dar aquela quicadinha só para desviar a bola do caminho. Vamos tentar montar o contra-ataque agora. Está perigosíssima essa bola aqui. Sobrando aqui. Tonta. A gente conseguiu rebater e fazer o jibre. Eu vou tentar mandar o cruzamento aqui, velho. Não, rolou o cruzamento. Mas foi dos caras. Cruzamento não, né? Eles inverteram o jogo. Mandaram bem. Mandaram muito bem. Eu joguei meio que na direção do gol. Vamos ver se o brother ali vai conseguir tirar. Isso vai sobrar. Puta que pariu. Meu amigo tentou fazer o gol contra ali, amigo. Ai, caceta. Se eu tivesse acertado um pouquinho esse salto, eu teria talvez mandado direto para o gol. A bola está sobrando aqui. Está chata para cacete. Eu vou tentar emendar o chute dali. O cara fez a defesa, mano. Cacete. Está difícil, senhores. Está difícil. Mas eu estou sentindo uma pontinha de esperança se rolar um gol tipo agora. Se um gol relâmpago agora. A gente tem um minutinho para tentar empatar essa partida. E seria uma virada que ia valer o século, hein, mano. Opa, opa. Consegui emendar aqui no voo. Beleza, gol. Fiz um gol ali meio inesperado. Agora a gente tem um minuto e quinze para fazer mais um. Caralho, foi um belo gol, hein, mano. Olha, o gol foi daí, foi desse toque. Eu consegui ter exaltado. Os caras erraram. A gente ganhou o tempo. Beleza. 2 a 1, velho. É torcer para não ficar feio, mano. Vou sair rasgando aqui. Tentar pegar aquele... Nossa, imagina fazer um gol de first touch agora assim, ó. Caralho, o cara não veio, velho. Eu não esperei que ele não fosse vir. Esperei que essa bola fosse ser jogada em mim. A gente vai tentar se posicionar. A vanzinha ali pegou... Vou só empurrar para a direção do gol e ver o que acontece, mano. Ah, foi muito quase, velho. Se essa bola sobe no meu toque... Ah, não deu. Agora não deu. Ah! Quase montamos uma virada histórica. Foi um belo gol. Infelizmente, aí não deu. Puta, gente. Eu me enrolei ali. Meu time se enrolou. O Yellow Card tinha que ter chegado e batido nessa bola. Esse Yellow Card, ele ficou bem perdido no jogo, né? Ele ficou bem aí. Não sabia muito a função dele. Patife, manda um salve para a galera de Uberlândia no próximo vídeo. Caralho! Olha, com esse D-70. Eu tenho família em Uberlândia, viu? By the way. Fica a dica, né? Mas eu não sou de Uberlândia. Na verdade, eu sou de Minas, né? Para quem não sabe, precisa de ter esse sotaque de paulista, mano, e pá. Eu sou de Minas Gerais. E eu tenho família aí em Uberlândia. Ai, cacete! Olha que bola que podia ter feito esse gol, né? Só lembro, Uberlândia. Muito obrigado pela participação, meus queridos. Ih, cuzão. Agora deu ruim pra caralho. Caralho, precisava ter um jeito mais rápido de virar o carro, né, mano? Isso é um bagulho que me incomoda um pouco, assim. O fato do carro precisar virar meio devagar, né? Meio vagaroso, mas não. Assim, não reclamando, porque na verdade eu acho a física do jogo muito bem feita. Deu bem ruim agora. Meu brother conseguiu tirar pra gente evitar de levar mais um gol aqui, besta. Ih, eu tirei o brother da bola. Eu atrapalhei bastante também essa partida. Não foi uma partida muito boa, não, senhores. Eu tô bem triste mesmo, assim. Ô, brother, teve que me pular. Agora eu só quero bater na bola e foda-se. Cadê? A bola tá no ar. Ah, acabou. Acabou, jovens. Pois é. Se você gostou desse vídeo, é duas derrotas. Eu tô triste de trazer duas derrotas. Mas eu acho que, no geral, foi uma partida boa de aprendizado aí. Eu vou tentar jogar mais aqui. Não dá pra carregar todas, né? Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Abraço de partida. Até a próxima. E valeu!